e olha o que tem para merendar que é isso cheia a leite condensar para botar na salada né é bom tá aí uma saladinha isso aqui eita você quer torta de limão isso aqui é uma delícia né ai jesus que pena que eu não posso comer muito agora isso aqui o que é donguinho eita deve ser bom esse aqui é muito grande alface essas coisas panqueca né ai panqueca de frango não é panqueca né e é grande a sanduíche muito grande é saudade de ovo cozido todo dia eu comia e enjoava não tem mal como meio casamento é caipira ou caipira e todo dia eu comia ovo cozido tava enjoada agora tô sentindo falta para tu ver né a galinha tem seis ovos lá em casa galinha caipira as galinhas botaram glória a deus não sei o que que eu vou merendar aqui também tem o grande pastelzinho que eu amo mas me faz um mal não sei 10 dias doente isso aqui eu não sei o que é isso acho que é torta não sei mas que deve ser bom é né ai ai aqui a parte da doçaria humm misérico coisa linda é uma torta humm